Fala pessoal da Adrenaline, beleza? A gente está de volta com o VideoCast Games. Agora a gente vai falar sobre o que aconteceu de bom, de mais legal e também o de ruim na E3 2014. Especificamente nas conferências da Microsoft e da Sony. É, a gente vai discutir as novidades que eles apresentaram. Nintendo também, a gente também vai falar da Ubisoft e da conferência da Electronic Arts um pouquinho. Exatamente. As principais novidades com relação a games, datas de lançamento, plataformas, o que a gente achou das conferências. E também opinar sobre esses games novos que eles anunciaram também. E dos velhos que eles repetiram. Beleza? Algumas remasterizações, né? E a gente reclamando umas semanas atrás que não tinha nada de novo, a E3 veio para... É, sim. Eu mal consigo me localizar em tanto jogo. Antes das conferências a gente pode confirmar então, GTA V sai para PC junto com Playstation 4 e Xbox One no segundo semestre desse ano. Eu deixei negando as nossas previsões. Exatamente. Mostrando que o VideoCast Adrenaline é o pior lugar para você se informar. Ah, que mentira. A gente já acertou um monte de coisa aqui. Tipo... Previsão. A gente acertou várias coisas na E3 passada. É, a gente acertou na E3 passada. A gente... Porra, uma semana antes... Deu maior ouê isso aí que eu lembro. Foi no ano passado isso. Porque uma semana antes eu falei que o Wii U... O problema era o preço. Porque o Satoru Iwata estava falando que o problema não era o preço. Aí o Satoru Iwata assistiu. Na semana seguinte baixaram o preço. Aí eu fui lá comentar, olha acertei. Daí teve negado a puta. Sai desse post, não sei o que. Mas enfim. Vamos continuar. GTA V, PC e... Next Gen. E Next Gen. Ou atual Gen. Agora Gen. Eu totalmente não esperava isso. Não esperava isso. Eu não imaginei... Deve ser muito barato fazer um port. Não, deve ser bem caro, mas eles tem dinheiro de sobra então. Sim, eles tem, mas tipo... Porra, eles já fizeram o maior lucro assim, né? Na geração atual. Todo mundo que tem o Xbox 360 e o Playstation 3... Passado. Compra um GTA V. É, passada. É, passada. Eu acho que é essa. Vai. É, eu por exemplo... Todo mundo que tem o Xbox 360 e o PS3... Comprou um GTA V. Cara, quase 100%. É bem provável. Sabe? E aí eles pegam e fazem. Então eles estão pensando tipo... A galera que evoluiu o console... Já evoluiu. É, tipo... Galera que já tinha um e comprou a nova geração... É mais difícil comprar o jogo de novo. Só porque está remasterizadinho. Sim. Então eles estão contando... Ou que tem muita gente nova comprando um console novo. Ou que o pessoal vai comprar o jogo de novo por algum motivo. Ou que é barato fazer o port. Ah, não sei, cara. Tem muita gente que queria jogar esse jogo no PC. Não, não. PC sim. A gente está falando de quem já tem console. Sim, sim. Não, PC eu concordo. Tinha que ir para o PC. Aproveita. Nossa, né? Claro. A gente fala só para a contagem regressiva. A parte boa para mim nessa história toda é que eu vou parar de publicar 10 rumores por mês. Sim. Sobre o lançamento de GTA V. É a morte do rumor. Inclusive eu acredito mais em uma pessoa passando da geração passada para o PC do que uma pessoa passando da geração passada para a nova. se ela já tinha o jogo. Sei. Entendeu? Faz sentido, ok. Mas ou seja, enfim, senhores, a galera de PC vem jogar o GTA. Geralmente, galera, vamos comemorar. Só tem foguetes. Por quanto será que vai sair, hein? Então, jogo velho. Como é que é? Jogo velho. Não, jogo velho não, mas um jogo terível. O preço, você está falando? É, no PC. Ah, não sei. Acho que eles cobram o preço padrão 89 reais, 90 reais. Porque o Watch Dogs, por exemplo, saiu por 140, eu acho. Acho que vai sair nessa faixa aí, cara. É, GTA pode ser. GTA, GTA, né? Eu acho que vai sair mais de 100. Pode ser também. Vamos nós para mais um dos nossos palpites. Dua chance de ganhar. Vamos então para a conferência da Microsoft na E3 2014. Sim, vamos para a conferência. O que tivemos, João? O que tivemos? O que tivemos? O que eu achei? Bom, eles abriram a conferência com... Call of Duty? Code, Code, Code. Com a Advanced Warfare. Inclusive, uma coisa que eu estava comentando com vocês. Quando começou, saiu o boato que Destiny estaria na conferência da Sony. Eu falei, então, a Advanced Warfare vai estar na Microsoft. Ah. Ele é cordinho maroto, né? Sim, sim. Exatamente. Cada um tem que ter o seu, né? Não gosto de Code e adorei o trailer de Advanced Warfare. Adorei o trailer, não. O gameplay que foi mostrado ali. Muito legal. Ah, é? Ficou muito legal. Eu gosto de Code e gostei do trailer. Uh. Eu não ligo. Eu não julgarei, com certeza. É legal quando vai para essas coisas modernas, porque eles viajam nas armas. Então, você tem uma jogabilidade bem diferenciada. Você tem, tipo, o cara mostrou uma granada que segue o cara. Uns pulos... E tem, tipo, sentinelas. Agora, estilo Matrix, gente. Sim. Veram aquelas coisas voando pelo céu. É, sabe? Todas essas inovações. Um pulo à la crisis. Não, e logo naquele gameplayzinho que eles mostraram, o protagonista que você joga perde um braço. É. Então, você vai ter um braço mecânico no jogo, alguma coisa. Sei lá, é diferente. Algum... É porque eles têm uma armadura também, né? Do colega. Deve compensar isso. Não, você... A gente perde o braço. O colega... É porque confunde porque o colega fica com o braço preso. É. Mas ele explode. Aí vem um bagulho acerta o cara e quando arrasta, o braço dele continua... Aí vem sonhando. Advanced Arms. Vários braços. Braços é o problema desse jogo. Ah, você vai ter... Né? Tipo... Pô... E o Blood Dragon, o Far Cry Blood Dragon já mostrou que o braço mecânico é da hora. Então... Também tivemos um trailer do Assassin's Creed Unity que confirmou... Unity... Gameplay. Isso, Gameplay. É cooperativo de até quatro pessoas, galera. Muito legal. Primeira vez na série, né? Primeira vez na série. Muito legal como foi mostrado, porque eles mostram ensaiadinho, né? Claro, né? Então você vê ensaiadinho, é muito legal os caras matando junto ali na cooperação. Tipo, um cara vem atrás do outro, ele nem liga porque sabe que o amigo vai, sabe? Pô, é mó legal, cara. Cara, eu sou fã dos co-op em quatro pessoas, é um número muito massa pra você jogar esse tipo de coisa. Tem tudo pra dar certo, né? Tem uma Left 4 Dead... Não só Left 4 Dead... Não, é, exatamente. Pô, tem muito título, muito massa pra jogar em quatro pessoas, cara. Assassin's Creed eu acho que é um título que cabe um co-op. Não fazia tempo que já deveria ter tido isso? Acho que dava até por colocar do antes, né? Não é? Acho que cabe um co-op bem legal e eu gostei muito da ambientação. Revolução Francesa. Ah, Assassin's Creed, se tem uma coisa que eles acertam é nisso, né? A ambientação é sempre... Eu sempre, quando eles falam qualquer coisa desse jogo, eu sempre lembro uma frase que o Thiago falou, que eles estão tipo sentados no escritório, só olharam pra rua e reproduziram França ali, né? Paris, né? Ah, sim, exatamente. Ela é francesa, né, galera? O cara até falou merci beaucoup na apresentação. A gente só continua esperando Assassin's Creed no Japão, Samurais, Mimimi, que o pessoal sempre quer esse jogo também. O que mais? Tivemos Sunset Overdrive confirmado pro dia 28 de outubro, o lançamento, hein? Sunset Overdrive, Repeteco, vamos combinar, né? Mas com um vídeo que mostrou muito mais do gameplay, de como que é o jogo... Eu gostei, cara. É um jogo que abraça o fato de ser um jogo, né? Yeeey! Vamos pro de tudo! Sim. Cara, eu achei bem legal esse jogo, sabia? Não, é um tipo de coisa que mexe comigo. Se eu tiver um Xbox One, eu teria isso. Não, é o For Fun clássico, né? É o For Fun clássico, sim. Cara, eu achei muito zoadão. É, eu gostei... zoado como? Explica aí, desenvolve isso. Cara... Zoado ruim ou zoado legal? Não, zoado bom, tá ligado? Tipo é de palhaçada, é isso que o Diego tá falando. É, tem aquele jogo que se leva a sério, que era um puta jogo, e tem aquele jogo que não, quer saber, vamos divertir o cara. Aí, esse Overdrive é aquele que tipo, vou divertir o cara, acontece coisas que não tem nada a ver, não pare pra pensar no sentido do que tá acontecendo na tela. É, nesse sentido. Eu gostei porque ele me pareceu misturar várias mecânicas de vários games consagrados, sabe? Por exemplo, Assassin's Creed com Infamous, com várias coisas diferentes. Sim, sim. Exclusivão, né? Pô, gostei. Eu teria um desse. Coloridão. E aquele Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hardware Edition X Plus Alpha. O que é isso, João? É, é um DLC pro Dead Rising 3. A Capcom se trolando no próprio jogo. É, é legal da Capcom ter, tipo, admitido que esses títulos delas são zoados, aí resolveu zoar de vez. Cara, qual que é o jogo mais longo que vocês lembram de nome? De nome? É. Tá, tudo bem. Fora esse? Pô, não sei. Eu lembro que eu achava ridículo Street Fighter e X2 Plus. X Plus Alpha. Não, então, porque era Street Fighter, mas era a versão EX, mas era a versão EX 2 e era Plus. Era o mais longo que eu lembro agora. Eu não lembro. Eu acho que ainda tinha Ultimate Marvel Super Heroes, Alpha X, alguma coisa assim tinha. Lá nas anticas. Tudo Capcom, né? Ó, parabéns Capcom. Fable Legends também foi mostrado. Fable Legends. RPG Online. É, vai ter co-op, galera, com a... Eu não sei quantos jogadores. Com quatro jogadores, desculpa. Com quatro jogadores. Isso. Tem um twist interessante no gameplay que você pode jogar como vilão. Ou como... É, ou como heróis. Mas quando você joga como vilão não é co-op e é uma visão estratégica quase como se fosse um tower defense, assim. Entendi. É bem doido. Vida da jailkeeper. Isso. E é uma boa sacada. E é uma boa sacada. Eu achei legal essa inversão. É interessante. E, de novo, o número mágico dos quatro no co-op, né? É um número bom pra jogar co-op. É, foi definido muito. Legal, né? Vamos lá, então. A coletânea Halo The Master Chief Collection foi também anunciada com os quatro primeiros games da franquia Halo pro Xbox One. Eu sabia. A gente sabe. Já sabia. Como já sabia. Já sabia que ia ter essa coleção. Já? Eu sabia. Sim. Já sabia. É remaster. O que teve de interessante aí foi mostrar um videozinho muito curto do Halo 5. Uhum. E o mais interessante é que essa coleção vai vir com o beta do multiplayer do Halo 5. Do Halo 5. Aí sim ficou interessante. Se fosse só a coleção, acho que é assim. É, pro pessoal com pressa pra ver o game novo. Não consegue esperar ficar pronto. É. Essa coleção, galera, vai ser lançada esse ano ainda sem dados específicos e o Halo 5 chega no ano que vem, beleza? No ano que vem. 2015. A gente teve mais aqui. Vários games indies também eles apresentaram, né? O suporte tá indo bem legal. Sim, eles dão um destaque pra IDH Xbox, que é a plataforma pro lançamento de jogos indies deles. Mas eles não chegaram assim a dar um foco em indies. Eles mostraram um corridão de vários gameplays. Só teve um que eles mostraram mais que foi o... Que era 2D, assim. Não sei se tá escrito aí. Você lembra o nome, Thiago? Um indie 2D, galera. Valendo! Eu acho que o nome era Threes. Eu acho que é isso que você tá falando. Não. Cuphead. Não era Threes. Porque tem um da mesma produtora do Limbo que foi mostrado e vai chegar primeiro no Xbox. Ah, sim. É, não. Eles deram destaque pra esse aí da produtora do Limbo, verdade. E pro outro era Ori and the Blind Forest. O negócio assim. Aquele... Isso! Ori and the Blind Forest. The Blind Forest, isso. Que é do estúdio Ghibli. Isso. Que fez a parceria com o design. Eles fizeram um trailer muito bonito desse jogo. Me deu um tempinho especial pra ele. O que me apavora, em toda a E3, a grande quantidade de trailers bonitinhos e curtos e que nos deixam naquela apreensão, né? É. O mundo que vai vir. E também teve Mighty No.9. É, velho. Rapidinho assim. Mas o No.9 já tem... Tá chegando naquela etapa que já tem tanto trailer que tá na hora de sair quase, né? Ano que vem. 2015 pro médio. Fala, Thiago. O Threes é um jogo de celular. Ah, é. Threes, é aquela coisa... É o 2048. Da onde o 2048 saiu. Pula, tá mesmo. Não sabia. Beleza. Mostraram The Division, mostraram um gameplay bem bacana de The Division. The Division tá massa, né? Tá muito massa. Tá bem legal. Infelizmente, você sai no ano que vem. 2015 pro médio, cara. O enredo é aquele mais batido de todos os tempos, mas o gameplay parece legal. Parece legal. E o que me lembra é que a Ubisoft, na conferência dela, que a gente não vai focar tanto, mostrou Rainbow Six novo, que tá muito bacana o multiplayer. Rainbow Six Siege é o nome. É. Beleza. Multiplayer tá muito legal. Multiplayer online com até 5 jogadores em duas equipes. Cada time. E um sendo os terroristas, outros os mocinhos, você tem que resgatar os refénios. Meu, muito legal. E morreu, morreu, sabe? A partida... Não, é que a partida não tem respawn. Tu tem que eliminar outro time. Ah, acabou. É aquela mecânica MSS, assim, de rodadas. É bem legal. É. Dois anúncios ainda na conferência da Microsoft. Novo Crackdown, que chega exclusivamente ao Xbox One. Beleza? Mais um exclusivo. No ano que vem. E o Rise of the Tomb Raider. Olha só. Nossa, quem diria, hein? A sequência do reboot lá de... Dome of Justice. Lá de... Lá de 2013, ó. Quando é que lançou o Tomb Raider? Foi em 2013, né? Foi em 2013. Não, foi em 2012. Foi em 2012. Um jogo muito bom, que talvez merecesse mais vendas em 2013. Não, em 2013. Em 2010, né? Um jogo muito bom, muito aclamado pela crítica. Não tanto pelas vendas, mas... Não tão bem vendido, é. Mas resolveram fazer mais um, né? Porque eu fico feliz, porque eu gostei do primeiro. Horizon do Tomb Raider. Do primeiro, do reboot. Muito legal, muito legal. Um trailer bacaninha. Eu não gosto muito quando não mostra nada do gameplay, assim. Mas tem que começar a hype, né? O trailer da historinha, né? É. Só mostra um videozinho, assim. Mas tem que começar a hype. E também foi mostrado da Platinum Games, exclusivo pro Xbox One, Scalebound. Isso mesmo. Scalebound. Que também... Espera passar a sirene. Legal, né, Elis? É. Eu tô achando... Eu tô achando legal a... Como eles estão investindo com a Platinum Games, né? A Nintendo pegou a Platinum Games pra fazer o Bayonetta. A Microsoft pega o... A Platinum, acho, só vai fazendo os exclusivos agora, né? A Sony não tem nenhum, né? Não. A Platinum, não. Então, esse Scalebound, infelizmente, também só videozinho de CGI e tal. Sentiram falta de alguma coisa na conferência da Microsoft? Te vi. Então, isso foi muito legal, cara. Não, isso foi muito legal. Foi bem lembrado, Diego. Bem lembrado. Não falaram nem de TV, nem de Kinect. Olha só que legal. Não, a primeira... Só o que importa. O primeiro parágrafo da abertura da conferência, o Larry Rib... Não, não é o Larry Rib... O Phil Spencer. O Phil Spencer falou que a conferência seria toda voltada para games e foi mesmo. E eles ligaram a metralhadora, né? Eles pegaram daquelas... Jogo, 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 jogo. Tinha trailer, atrás de trailers, eles têm nem que falar, cara. E foi o máximo. É o que você quer ver numa E3. Sim, é claro. Entendeu? E não perderam tempo com números. Tipo, ah, vendemos esse não sei quanto. É, isso acho um saco. Isso é um saco, gente. Quem sentiu falta de Gears of War pode não ter prestado muita atenção, mas lá no fechamento da conferência, lá no finalzinho, eles só mostraram várias... Tá aparecendo a luz. É, mostraram várias logos de jogo, um atrás do outro, assim, só para fazer, no fim, boom, Xbox, sabe? Sim. E uma das logos era do Gears of War. Eles não mencionaram o jogo durante a conferência, mas eles mostraram logo ali rapidinho. É por isso que você não vai embora depois que passa os créditos no filme. É por isso que você olha para a tela até o último segundo. Eles fizeram a Marvel. É, exatamente. Sempre tem aquela coisinha na final e Gears of War está lá. Apesar de não ter nada, nada. Nada, nada. Mas se você pensar bem, tem tanto quanto uma chartade 4. É, tudo bem. Eu vou ser nostálgico agora e eu senti falta dos jogos da Rare, ok? A Rare. Porque a Microsoft detém tudo que a Rare faz hoje em dia. Ah, falando na... Não aparece mais nada legal da Rare faz uns 10 anos, galera. E isso é muito triste. Tipo, a Microsoft estragou a Rare. Pronto, falei. Falando na Rare. Fala. Eles anunciaram que o TJ Combo está indo para o Killer Instinct. Eles estão desenvolvendo. E eu acho que o Phantom Dust, não é eles que estão fazendo? Phantom Dust. É, o Phantom Dust. É, o Phantom Dust. Não tem nada, nada, nada. Menos um que tem. O que nega o fato de ser nada. Então tem. É, não tem nada. Nada 2.0. É, o Phantom Dust. Senti falta da Rare. Tem o Conker no Project Spark. É, o Conker está no Project Spark. É, ok. Isso não... O Project Spark já tinha sido mostrado ano passado. E eles falaram rapidinho da série Halo durante o Halo Collection. Mas eles só mencionaram assim. Ok. Diferente da conferência da Sony. Partiu então o Sony. Partiu o Sony. Partiu o Sony. Que ele reservou pelo menos meia hora para ficar falando de... Powers. Isso é um saco, gente. É um saco. Olha só. O que é o Power? Power é uma série baseada em quê? Um quadrinho homônimo. Powers. Powers. Isso mesmo. Isso. Um quadrinho muito legal e tal. Mas não é o que você quer vender 3. Muito menos que você quer ganhar de graça na Playstation Plus. É, é. Mas vamos para lá, senão eu vou me perder e esquecer o que fiz na conferência. Eles abriram com Destiny. Activision abriu as duas conferências. Eu fiz essa cara porque Destiny é uma coisa que eu não consigo me empolgar, entendeu? Não importa o quanto eles mostrem aqueles gameplays, aqueles planetas, aqueles bichos todos. Eu não consigo gostar disso, cara. Cara, eu vou dizer uma coisa aqui. O que tu acha? Ah, eu... A partir do momento que apareceu o No Man's Sky, tipo Destiny, oi. É, isso que acontece. Nossa, foi muito legal o No Man's Sky. Eu acho que talvez foi a melhor parte da conferência da Sony foi o No Man's Sky. O exclusivo, que vai para tudo que é plataforma. O exclusivo para toda a plataforma. Primeiro que a gente tomou um cagasca, esse jogo ia sumir, né? Um tempo atrás, quando deu aquela enchente. Sim, deu a enchente. Não falaram mais nada, eu achei que... E aí a gente ficou num limbo, assim, porque eles... Quando deu aquela enchente onde ficava o desenvolvedor, o estúdio lá, eles chegaram a dizer que não sabiam se o jogo ia ser desenvolvido mais, porque eles perderam tudo. Cara, mas o No Man's Sky, quando você vê o desenvolvedor falando ali na frente, tu vê que o cara tá empolgado, sabe? Você percebe? Você vê que ele tá realizando um sonho ali, cara. Eu ia comentar isso agora. Exatamente isso que eu ia falar. Isso passa, né? É um dos pouquíssimos casos que a gente vê numa conferência grande que algum tipo de desenvolvedor, nesse caso indie, chega e fala assim, ó... Oi, galera, beleza? Ele, olhando pra baixo, tá? Ele não conseguiu olhar pro público. Nervoso! Cara, muito nervoso! Não foi aquela coisa protocolar, ensaiada, não tem nada disso. Foi assim, ó... Oi, galera, beleza? A gente é da Hello Games, não sei o quê. O cara deve ser mais novo que a gente. Ele tava assim, tipo assim, ó... A gente tem seis equipes e agora a gente vai mostrar pra vocês o trailer não sei o quê do No Man's Sky. Aí todo mundo assim... Parece muito surpresa que as pessoas tão gostando tanto. Pra mim foi o momento mais legal do C3 até agora. Foi, foi. É, você vê uma coisa bem de gamer pra gamers, assim, sabe? Nossa, foi muito pessoal, assim, sabe? Você sentiu. Não foi aquela coisa empresarial, olha aqui o nosso novo pacote pronto, menu game pra vocês, assim, né? Meu minuto game. Tô aqui. Instante. A minha versão 2014 e 2020 é o mesmo jogo, não é isso? Foi muito legal. Eu acho bacana porque, primeiro, eu que tava jogando... Comecei a jogar, falando aqui a Mass Effect, com um pouquinho de atraso, né, gente? Mas uma das coisas que eu perco muito tempo naquele jogo é quando eu tô naquela representação do universo que eu vou viajar pra outro planeta e aí tem um sistema solar completo. O Diego já me falou isso três vezes. E agora vai ser a quarta. E se você quiser, no YouTube você pode ver isso quantas vezes você quiser. É só clicar lá atrás. É tipo eu falando das novidades do Batman pra você? Sim. A gente já tá há tanto tempo. Tá tipo um casamento velho que fica contando a mesma história de novo. Mas, cara, às vezes eu tinha um sistema solar ali e aí tinha um planeta que era onde eu ia fazer a missão. Aí eu via todas as especificações dos outros oito. Porque eu tava curioso pra saber do que era a droga da atmosfera deles. A gente só fica lhe vendo e tal. E tipo, o No Man's Sky é exploração, exploração, exploração. Uma coisa que ele falou de novo na S3 foi que cada jogador começa num planeta novo. E a experiência nunca vai ser a mesma do outro. Nunca vai ser a mesma. Cara, esse é muito legal. Esse conceito é muito legal. Entendeu? Então, Destiny parece ruim? Claro que não. Claro que não. Mas quando você põe do lado do No Man's Sky. É que o problema, o Destiny, ele parece bem feito com várias coisas que a gente já conhece. Enquanto o conceito do No Man's Sky é outro. É, entendeu? O Destiny é a receita meio minuto. Ele sabe várias coisas que é boa, colocaram no mesmo game. É, sabe, tipo... O cara adora as suas definições. Sério mesmo. Elas são bem sucintas. Aí você esquenta no microondas e lança. E lança. Três minutos ali o game, pô. Fizeram com hot dogs, né? É. Você vai dizer que é ruim? Claro que não. Tem vários gameplays ótimos ali, mas... Ah, é, por sinal a gente esqueceu de dizer, né? Falta o sentimento. O sentimento. O anúncio do GTA 5 é pra enterrar de vez o hot dogs, né? Que o pessoal anda criticando, eles só jogaram mais uma pá de terra em cima do coitado. É, de boa, pessoal, se vocês não gostaram muito de hot dogs, relaxa. GTA 5 chegou. Exatamente. O que tivemos também? Ah, LittleBigPlanet 3, cara. É, legal. Eu não tinha nem lembrado. Foi surpresa isso, né? Eu não lembrava. Fizeram umas novidades ali, tipo... É... Tipo... Tá, nova foi ter plataforma. LittleBigPlanet era muito legal quando era uma coisa nova. Agora deu uma cansadinha, mas acho que pra galera novinha estava sempre bom. Na geração. Criançadinha, tudo. Pô, é um jogo muito legal. Jogou o primeiro ou o segundo? Joguei o primeiro. Também. E a demo do segundo. É bem legal. É bem legal o LittleBigPlanet. Eu gosto desses jogos com esse espírito de tipo... Ah, é. Isso é uma brincadeira digital. Isso é quatro players. Coloca. Isso é quatro players. Quatro players. E cada um tem sua habilidade, sabe? É. É, é. E isso pra mim não é problema nenhum, cara. Pra mim, um dos grandes méritos do videogame é o gameplay copy local. É a geração conectada agora, né? Não, mas... O local. Não conectada. Ferra em ser conectada aí. É a galera no sofá de casa jogando. Sim, é legal. Por isso que tem o Magic 2. Êêêêê! Magic 2 anunciado... É só? Não. Não, então... Indie mostrado para o PS4 O Broforce está indo O Magica 2 Remaster do Grim Fandango Então, o Magica 2 Teve um live action, muito engraçado Eu recomendo que vocês vejam, especialmente quando o gato explode Eu adoro, e mostrar um trechinho que eu não sei Se é do gameplay do 2 ou se é Imagem do gameplay do 1 E se for imagem do 2, realmente vai ser mais do mesmo Total, assim, o Magica 2 E pra mim está ótimo, tá? Se for mais do mesmo sem bugs, já está bom, né? Claro, não pede tanto Mas, cara, eu lembro que o Magical, cara Ele é tão bugado, é tão bugado no meu computador Que quando eu ligo o controle Se eu apertar pra esquerda, como o primeiro comando, o jogo fecha A gente leva meia hora pra entrar no jogo, cara O jogo fecha do nada Cara, pra mim, isso é bem a cara deles O Magica 2 devia se chamar Magica 2 Agora sem bugs, devia ser o slogan dele Será que vai ser sem bugs? Você mesmo está falando que é difícil Lembra do Project Beast? Se chama Bloodborne Olha só, Bloodborne Da From Software Fizeram um trailer muito estiloso CG, né? Só CGI Nem gameplay, nada, galera Mas a alimentação parece legal Bem dark, assim, bem Não precisa mais que isso Preciso, sim O Thiago parece que tem gostado do jogo Vai ser exclusivo, Thiago Te vira aí, né? O que mais que tivemos? A gente fala aqui na redação Falando em exclusivos, teve The Order, 1886 Isso, gameplay Vamos, a gente, o gameplay, velho Que gameplay idiota, sério É uma CGI Aí quando o cara está fugindo Eles largam para o jogador atirar no monstro Aí o jogador atira E não importa se você vai acertar ou errar Porque a CGI continua igual Assine a mesma É, sabe? Então, tipo... Mas... E o time event Eu não sei exatamente E o time event, né? Eu não sei exatamente o que esperar esse jogo Eu acho que ele tem potencial Mas não apresentaram nada que me deixe Tipo, empolgado até agora, ok? Exatamente Exatamente, até agora não teve um... Porque, tipo, o Rádio Marzé Ele está saindo pelos gráficos, né? Isso, pra mim, não define um jogo com qualidade Então... É, se você quer chamar muito a atenção pelos gráficos O console não é o lugar, né? Também E tivemos uma DLC Standalone De Infamous, Second Son Não entendo como gastar um tempo com isso Né? Na E3 E também teve uma DLC lá Que eles falaram do Killzone Se não me engano Agora, falando em Standalone Tivemos uma coisa muito interessante Na conferência da Playstation Que parece que um recurso vai ser exclusivo E eu acho que vai ser exclusivo só no começo Eu aposto que depois vai pros outros E você vai conseguir jogar Far Cry 4 com seus amigos Sem ter o jogo Um tem Os outros dois ganham? Como é que é? Não, um tem Aí você vai jogar com o cara Você não precisa ter Tu faz o download daquele conteúdo Ele joga com ele Você chama os Miguxi e manda ver É Novidade isso É Novidade É um negócio muito interessante Uma coisa nova O Thiago destacou bem Deve ser momentos específicos do jogo Porque você não entra como um personagem away É um personagem do jogo mesmo Faz parte da história É Mas é interessante Eu nunca vi isso antes Será que é naquele co-op Que eles mostraram? É, aquele co-op É aquilo ali Isso Você pode ter o jogo ou não Pra jogar ali com seu amigo Viu aquele elefante lá Destruindo tudo Parece legal Elefante turbo lá Eu não entendi A gente recomenda ver o trailer Eu quero jogar como elefante Eu já queria jogar como tigre no Far Cry 3 Anunciaram o que? Dead Island 2 Dead Island 2 teve um trailer muito legal Muito legal Pra um jogo muito besta Lavamos nós pra um ótimo trailer de Dead Island Nunca ouvi falar disso, né? Cara, eu tenho uma birra ferrada com o primeiro Dead Island É, mas é o que eu tava falando pro Diego Andes O Dead Island 2 tem o mérito de ter tido um trailer zoado Você sabe que o jogo não é sério Exatamente O problema é que o trailer de Dead Island 1 Encaixava muito mais no game tipo Last of Us Que levava os zumbis e as coisas um pouco mais a sério E depois você vai jogar o jogo E aí você tem um taco de madeira Dando na cabeça de um zumbi E é só isso Mas às vezes Fala Às vezes eles até queriam fazer uma coisa mais séria Acabou virando uma coisa zoada E eles abraçaram a cara Cara, eu acho que eles erraram bastante no desenvolvimento Se a ideia era ser séria quando começaram, cara Não sei O japonês louco lá, o suda 51 O japonês louco Cara Você já viu os games dele? Ele tem problemas Ele tem sérios problemas Mas os games já são divertidos Ele anunciaram como exclusivo o Let It Die O que é pior que um trailer CGI? É um trailer live action Você não sabe nada do jogo Exceto o mágico Eles mostraram umas cenas muito rápidas de gameplay Desse Let It Die Foi da hora da mágica, não veio Mas mostrou cena de gameplay, Diego Esse do Let It Die também tem umas cenas rápidas de gameplay Mas muito rápida Não dá pra saber do que o jogo trata Eu só entendi que assim Você começa de cueca Aí tu mata os caras E ganha um item Que é uma causa Tá vendo como ele é, galera? Tá vendo como ele é? Esse é o suda 51 Você não vai esperar muita coisa Não foi ele que fez o Lollipop Chainsaw Nossa O Killer7 O que mais que ele fez? No More Heroes No More Heroes Isso é um valenteado Ele é bizarro, gente Mas os games são divertidos Games grandes que foram mostrados na conferência da Sony Que são multiplataforma Além do Far Cry 4 que a gente acabou de falar Batman, Arkham Knight E Mortal Kombat 10 Isso O que vocês acharam? O Arkham Knight tá muito massa Os dois Animalesco os dois Os dois Bom O Arkham Knight que eu gostei É Tóquio Ah, Tóquio Gotham parece gigante Parece muito grande a cidade Muito mesmo O Arak O Arkham Knight parece muito grande a área que você pode avançar e você pode andar Eu não gostei muito do modo de batalha do Batmóvel, pra ser sincero Acho que não tem nada a ver com o Batman ficar explodindo Não parece Twisted Metal? Parece um pouquinho Tipo, quando eu assisti, olha só, enfiaram a Twisted Metal no Batman É muito legal como você entra e sai do Batmóvel, assim, dinamicamente, o tempo todo Quando você quiser A transição, né? Isso é muito legal Tipo, você vai e entra no carro do céu e depois volta pro céu voando, sabe? É bem legal mesmo Ele pega o impulso do carro Sim Não, é bem legal de verdade O espantalho que mostraram ali ficou bem legal também Ficou E o Mortal Kombat X, eles fizeram uma coisa que eu já imaginei que eles fariam Eles aproveitaram o negócio de usar o cenário pra bater, eles colocaram no jogo Mas de maneira que parece muito mais dentro do gameplay, assim, tá? Quando ele bate no Sub-Zero e já pula no galho e vai pra frente, assim, sabe? Foi uma coisa bem legal E mostraram dois personagens novos Estranhos Sim, mas então, mas isso é um trailer bacana Mostraram o gameplay, mostraram novidades e mostraram personagens novos Eu não sei como, mas eu tenho a impressão que ele ficou um pouco mais violento que o anterior Como? Não sei como, mas ele me parece mais violento que o anterior Talvez a violência esteja mais bem feita O Mortal Kombat precisa ser violento Não, não, isso eu não tô nem... Eu só tô dizendo que de alguma forma eles... Ele precisa levar ao extremo da violência Sem Mortal Kombat Aquela X-Cam conseguiu quebrar mais coisas É, é muito absurdo aqui Mas ele parece só uns refinamentos sobre o jogo anterior, né? Eu não achei ele tão... Não teve um salto, uma diferença muito grande, assim Só mais esse lance do cenário Eu só achei realmente... A interação com os cenários melhorou Mas ele me parecia um pouco com o anterior, assim, com algumas melhorias Nada contra Ah, mas isso é típico de luta também, né? Você não vai ver grandes mudanças na jogabilidade Quando, tipo em Street Fighter 4 Sim, Mortal Kombat 9 Sim, é um puta boa Mas isso é um, tipo, ressuscitar a franquia, né? Sim, sim, exatamente Bom, teve também o novo indie lá da galerinha que fez o Journey Que se chama Abzu Ah, é o Abzu, sim, sim Eu não entendi muito bem ele, não, mas... Não dá pra saber o que é aquilo, não Também teve um indie que eles mostraram que ficou disponibilizado durante a conferência Que é aquele do peixinho com o passarinho Ah, como que se chama mesmo? Nossa, que legal, não sei se sabe O nome é um... Entwined É, Entwined Entwined, isso mesmo Mas no jogo indie, né, galera? É E o Metal Gear, né? Metal Gear Nossa, babei ali Pra variar, eu adoro os trailers do Metal Gear todos É... Aproveitei pra cortar as unhas É bom que a gente se balanceia nessa mesa, né? Desse lado é o cara que achou do caramba O outro que acha uma droga Eu adoro Metal Gear Eu não achei uma droga, eu achei um tédio Que nem eu acho um jogo inteiro Eu adoro essa franquia, gente Adoro, sério, adoro mesmo Sim, muita gente ama E eu reconheço que é uma boa franquia Só não é pra mim Ah, confirmaram The Last of Us Remastered pra PS4 No dia 29 Confirmaram não, de julho A data Mostraram de novo É Só tipo, gente, pra quem não tá careca de saber Tipo, Diego Olha aqui de novo o Last of Us Eu achei isso necessário Essa segunda piada, tá tudo bem E que teve também o trailer do Antioquia 4 Que meia, né? Cara Eles mostraram o vídeo no fim da conferência como se fosse uma puta revelação master Aí o Drake levanta da água e anda Tipo E aí uns papinhos, nada a ver Pô, eu achei bem, cara, sei lá Não, o trailer é tolo, nada a ver E esses trailers, quando são assim Isso foi CG, né? Isso foi CG Tipo, bonito e tal, mas é CG, galera Então Não, pixeira, pixeira Cadê as garantias? Achei a conferência da Microsoft melhor Também achei Que coisa, não? Achei Eles aprenderam a fazer conferências pra games, né? Eles perderam meia hora ali com números Ah, e temos... Não Também é, vendemos 8 milhões Usaram o share 22 milhões de coisas Perderam um cara falando da PSN Pra que isso? Do da série Powers Falando dos números da PSN Falando que faz e acontece Pô, cara Só lembrando... É Então, Playstation TV é uma coisa legal Porque o Playstation TV Então, quer dizer Muito legal o Playstation TV vir pro ocidente Não acho que era o lugar E3 Conferência da Sony pra falar isso Mas é legal É aquele aparelhinho que a gente já falou dele no videocast Ele permite streaming de PS4 De PS3 E ele roda alguns jogos do PS Vita, do PSP e do PS1 Ele liga na TV da sala E ele também pega, tipo, Netflix Tudo por 100 dólares Isso mesmo Ou seja É o grande diferencial dele Ele é um aparelho bacana mesmo Bem bacana E é bom ver ele Ele é menor que um DualShock 3 É E ele tem um pacote que vem com DualShock e um jogo, que eu não lembro qual é É o Lego The Movie Ah, por 139 dólares É, e tem um cartão de memória e tem um cabo HDMI Isso mesmo Uhum Ou seja, sem The Last Guardian Sem aqueles rumores todos de... The Last Guardian Risos Risos Sem... O que estava mais prometido? Aquele RPG da Guerrilla Games não surgiu Jogos da Sony Band não surgiu também Que era aquele Siphon Filter lá Várias coisas do rumores não apareceram Gol, graças a Deus também não Crash Bandicoot Agora o War não apareceu Sim Que é bom E a Nego Good and Evil É, nem o Soft apareceu Gente, até o GTA V confirmaram pra PC e não saiu essas coisas Vocês estão de sacanagem É, o único rumor que confirmaram foi o Project Beast mesmo Que é o Bloodborne Bom, como a gente já estava falando do Beyond Good and Evil Que não apareceu na Ubisoft Na Ubisoft Eles confirmaram o Just Dance 2015, é claro que ia aparecer Mais um gameplay da The Division O The Crew vai ser lançado em breve de novembro O The Crew vai ser lançado em breve de novembro Jogo de corrida E The Division ficou pra ano que vem? Ficou pra ano que vem, isso E aquele Violent Hearts Violent Hearts Violent Hearts, muito bonitinho Bem legal, acho que Esse ano o Violent Hearts Esse ano ainda, é Tá, trailer a gente tem um monte Anúncio a gente tem um monte Mas o que realmente vai dar pra jogar esse ano? Que pergunta contundente, Diego Jamais imaginaria que você perguntaria algo assim Mas eu fiz uma lista Mas eu fiz uma lista Coincidentemente mesmo Sem nem ter pensado que você ia perguntar uma coisa dessas Sem a gente nunca ter combinado que a gente ia fazer isso Não, nunca E a lista ficou incompleta mesmo assim Porque eu não sabia que você ia perguntar Jogos que efetivamente saem em 2014 Alguns a gente já comentou aqui Advanced Warfare, Call of Duty Destiny, Forza Horizon 2 Que é exclusivo no Xbox One E no 360 Eu já sabia disso antes da gente gravar Apesar de eu andrei até a primeira vez Que a gente gravou essa parte Evolve, galera do Left 4 Dead Pela terceira vez Como eu ora Na gravação a gente vai te dedurar, Thiago Assassin's Creed Unity Que saiu um por ano O Sunset Overdrive Que é exclusivo no Xbox One E o Dragon Age Inquisition Agora me pergunta se a gente viu esse trailer Vocês viram esse trailer? Porque eu vou falar aqui pra terceira vez que eu fiquei de boca de boca com o trailer Porque primeiro tá sendo feito com aquela Frostbite Engine 3, né? Da DICE Ó, então Tipo, tá lindo Aquele mundo imenso pra explorar E super detalhes E gráficos tremendos Cenas de gameplay Assim, pra assim É, nossa CGI, sabe? Tá muito bom, cara Tá muito legal Fizeram uma apresentação muito legal Com a moça tocando ao vivo Isso, tem muito carisma Aquele jogo ali Muito Acho que vai ser um Candidato a Game of the Year Junto com The Witcher 3 No ano que vem Acho que a briga vai ser bem boa Tá, o Dragon Age sai esse ano O The Witcher 3 sai no ano que vem Não interessa Eles vão concorrer a Game of the Year A Game of the Year 2014 e 2015 Temporada 2014 e 2015 Eu acho que vai ser demais Aliás, durante a conferência da Sony Olha só, eu não falei isso na outra gravação Ok Durante a conferência da Sony Eles falaram que The Last of Us ganhou 200 Game of the Year Awards Ah, é? Eu nem sabia que tinha 200 Game of the Year Acho que eles foram pegar lá, tipo, Game of the Year, Escandinávia Olha, ganhando Vamos pra uma lista Mas enfim Daquele blog zoado que ninguém nunca leia É Bem isso Game of the Year do, sei lá, Zangado Games Tá lá também Star Wars Battlefront Vamos falar disso aí Que é a conferência da EA, então? É, que abriu a conferência da EA Battlefront está de volta, galera Né? O pessoal tá esperando bastante esse jogo Faz o quê? Uns 12 anos já disso Vamos nós E aí a EA abre com um vídeo ridículo, entendeu? Todo mundo louco pra ver esse jogo E eles abriam com um vídeo mostrando isso Um vídeo mostrando a galera Ah, a gente tá fazendo com carinho É tipo, bastidores de produção Mas nos computadores que apareciam ali apareciam umas coisas dos games Tipo, coisa de novinha, uma nave de flutuinho Lá no finalzinho apareceu uma cena do carinha subindo na motoca voadora e fugindo de um laser Aquilo pareceu o gameplay, eu não sei se era ou não Não sei também Vamos ligar pra aí? Falando em joguinho bonitinho com o estúdio fazendinho Foi assim que também eles mostraram Heroes Edge 2 Vários produtores dizendo a gente vai fazer esse jogo direito, ele vai ficar bonitinho, vocês vão amar Ano que vem Quando for lançado, né? E eles conseguiram deixar a Fate mais japa do que ela era Tá mais japa ainda Mais asiática ainda Deram umas mais puxadas nos olhos Eu tenho boas expectativas com esse jogo Eu gostei O primeiro é muito legal Primeiro porque eles, pelo que eu entendi, eles vão fazer uma coisa que eu acho que vai melhorar o gameplay Porque eu impliquei com os combates no jogo Os combates, né? E aí, pelo que eles estão explicando, ela é um personagem ágil E aí eles querem fazer que o gameplay de combate seja ágil Então ela não vai ficar arrancando arma, atirando, não Tá os carinha ali, ela vai correndo, dá uma porrada, vê se dá uma porrada nesse, vai embora Esse gameplay pra mim é mais divertido e faz mais sentido com a jogabilidade dela Que é correndinho e tal e tal Então eu tô achando promissor Eu acho que vai ser uma boa Ano que vem Ano que vem E também teve Mass Effect Mass Effect, o próximo Mass Effect Ano que vem, né? Ano que vem Não sei Eles mostraram mais artes conceituais Ele tem um... não, é só o novo Mass Effect Não tem nenhum subnome ainda, né? Não tem nem 4, nem subtítulo E eu aqui jogando Vamos ver se eles salvam a história, né? O pessoal reclamou tanto Eu não joguei a franquia, eu não posso falar da história Mas eu só vejo muitas críticas negativas Eu tô na metade do mundo E The Sims 4, galera? The Sims 4 Cara, The Sims Vai ser em setembro Setembro, é o jogo que vende, né? É o jogo que vende Gamer casual costuma gostar muito de The Sims Menina Simulação na vida Não, né? Não chega a ser uma simulação, né? Eles já usaram esse marketing Sim, mas não quer dizer que esteja correto É, inclusive Essa é uma boa definição de todo marketing já feito na história da unidade Não quer dizer que esteja correto Tipo a Sony falando no começo da coisa da conferência dela Que ela é a plataforma mais dedicada a games E passa meia hora falando da série Powers Isso foi muito chato, nossa Nossa, que bom de fato E é claro, as franquias anuais de esporte Tipo, FIFA 15 chega aí Vai ter o FIFA 15 FIFA 15 NHL E todos os jogos de bosta 15 Enfim 15 E o que? Battlefield Hardline? Hardline A Hardline foi interessante Foi interessante Tá bacana Não é da DICE É da Visceral Games Porque a gente acha que a DICE já tá fazendo Battlefield V Pro ano que vem Como eu falei anteriormente E eles estão trabalhando pra corrigir os bugs? Não Do 4? Não, não Não? Já pararam? Acho que sim É, eles dizem que estão Mas, né E o jogo é diferente Não é de guerra Como a gente já mencionou nos posts Isso não diz sobre o jogo Foi o jogo mais vazado da história Tudo que os gameplays já tinham saído antes da conferência Mas parece bem bacana Tem um diferencial ali Tá legal E essa coisa de cenário É, briga de policial E essa coisa de cenário destrutivo É muito legal Em ambientes bastante urbanos Assim, fica legal É, parece que vai ser bacana E você falou da outra vez que gosta de cordinhos Eu gosto de cordinhos e ganchinhos E nesse jogo É melhor quando a gente tem a continuidade lógica da coisa Ao ver se é assim, aleatório E o Diego falou que lembra Payday Por isso ele gosta A partir de agora nós vamos só lembrar os comentários que o outro disse Não faremos nossos grupos Cordinhos e ganchinhos é aquele que você joga e é puxado? É, tipo Grab Scorpion Get over É ótimo E tipo o que tem no Far Cry 4 agora Tem E tem no Worms Tem no Worms Eu adoro a Corda Ninja no Worms Eu adoro a Corda Ninja no Worms Exatamente Quando você fica fazendo aqueles combos de várias cordas de Ninja E você arra, cai na água e morre E o Diego cai na água Ou então o Diego pula de paraquedas e vai morrer Eu tô me imaginando pulando do Battlefield Dando duas cordinhas e caindo na água E vem morrendo por causa do vento Sim, tipo Ah, o Diego vindo de cordinha Não, deixa que ele vai cair e morrer Passamos então para a empresa mais tradicional de todos os tempos nos games Que é a... É, de todos os tempos é Sim A Atari V1, sim Mas ela não tem tanta importância assim Mas ela tá aí até hoje Tradicional Ela tá rastejando, tá meio feia Mas tá meio... Não, tem jogos bons da Atari Tem Os meus bons da Atari Não, não vamos, né É, o André Não vamos pisar nas... Pong Ah, pong Não tem outros Ok, vamos para a Nintendo então A gente vai ali assistir a conferência E já volto aqui para falar com vocês Eu fiz esse mesmo fechamento da outra vez E tinha ficado muito mais legal Principalmente porque a gente não sabia o que dizer depois E ele foi colocando para a câmera Tipo assim Vamos fazer de novo Acabamos de voltar da conferência da Nintendo A conferência digital da E3 A gente estava ali assistindo agora É tão fácil isso para uma conferência via streaming É ir até o sofá, desligar o computador, pôr o streaming e voltar E cá estamos E cá estamos Para comentar os principais jogos e as novidades anunciadas durante tal evento Ok, a gente vai começar com... A gente vai começar com o Super Smash Bros, beleza? Super Smash Bros, claro Que começou e fechou lá Isso Exatamente Que começou, fechou e teve algumas novidades Várias novidades É interessante o negócio aí Primeiro que você vai poder usar o seu Mi O seu Mi no jogo Aquele personagem que você faz logo no começo Quando inicia qualquer sistema da Nintendo É, o seu avatarzinho Isso mesmo Você faz o seu personagem lá e pode transportar ele direto para o... É, sua versão digital com cara de pino Sim, o Mi Vão ser três presets, assim, de movimentos dos Mi's Que tem o lutador, o espadachim e o... E a mina que atira de longe É, mas não é necessariamente uma mina Depende do Mi Tá, mas é uma vídeo enorme E tem vários movimentos intercaláveis para você customizar o seu personagem Com várias combinações Um total de 36 combinações É, isso, né? Japa sempre tem que pôr conta na história Fora isso, relacionado ainda ao Smash Bros, galera A Nintendo revelou que ele é Amiibo Amiibo O Amiibo Claro Cada vez pior Uma espécie de coletânea dos brinquedinhos Com os personagens da Nintendo Que você vai colocar, por exemplo Sobre a tela do Gamepad Ele vai pegar o bonequinho e transportar direto para o seu... Para o jogo Para o jogo Exatamente como funciona com... Os Skylanders e o Disney Infinity Mas uma coisa diferente no Amiibo Que é muito interessante É que o bonequinho recebe informação também Ele não passa informação apenas Então o seu Amiibo, ele é evoluído Sim, ele acumula status, sei lá Coisas que você desenvolve durante o jogo O seu Amiibo Cara, tem foto de novo E como é um projeto novo Claro que não é uma coisa que a gente vai ver só no Super Smash Bros Ah não, porque o Amiibo é bonito É, Amiibo Entendeu? Eles quiseram trazer para... É, o Amiibo E ele já vai ter funções no Smash Bros Ele vai fazer a estreia dele no Super Smash Bros Mas provavelmente vai ter outros jogos que vão ser compatíveis Vai ter no Mario Kart No Mario Kart já apareceu uma cena ali É verdade, apareceu Apareceu uma imagem do Luiz de Puta Adoro aquela imagem do Luiz de Puta E aproveitando Vamos falar já do fechamento Que também no fechamento do evento Eles anunciaram um novo personagem E uma variante de um personagem Sei lá Que é a... Você lembra o nome da moça? Palutina A Palutena Que é a Palutena A Palutena Que é a... A deusa do Kid Icarus Do Kid Icarus E apareceu o Black Kid Icarus ali Não sei se ele vai ser só tipo uma skin pro Kid Icarus Ou um personagem diferenciado O que você acha, Thiago? Acho que é uma roupinha diferente Que nem em si do Super Smash Cadê o seu microfone? Daqui a pouco eles vão começar a fazer chapéu Vai virar a valve Tá, tá certo Bom Próximo O que mais? Outros anúncios então que eles falaram Foi o Yoshi's O Willy World Que coisa fofa Jogo de plataforma Chega no ano que vem Um jogo extremamente fofo Cutie-Putie Extremamente fofo Que aí, velho Literalmente, né? Porque é lã e coisa e tal Você come a lã e você caga a lã Tudo no jogo é a combate É assim Já vejo as imagens não é isso Desculpa Deixa a gente que se fale Não, mas é o que acontece Quando a gente tá saindo? Por onde que tá saindo? Exatamente Que droga Por onde que tá saindo o treco? Pela cloaca Dinossauro Dinossauro Tem são cloacas Obrigado Então, o negócio é o seguinte Não dá pra falar sério Depois reclama do Payday Que é chato Quem jogou o Yoshi's Island Sabe mais ou menos Como vai funcionar a dinâmica do jogo É parecida De você comer umas coisas E aí ele bota o ovinho E joga Dá pra comer o Yoshi's Amigo também E fazer a mesma coisa É bizarro É interessante Tem várias jogabilidades diferentes Eu achei muito legal É bem divertido Cara, ele tá muito Super criativo Bonito também Ele tá muito convincente Que as coisas são de lã E você tá desmontando elas Parece um daqueles jogos bem relax Assim Você vai andando E fazendo as coisinhas Bem na hora mesmo Bem legal Isso é o Wii U? É o Wii U Eles mesmo apresentaram Uma alternativa ao Mario Que é um jogo que você tem Muita dificuldade Pouco tempo Esse era o jogo pra você ir Descubriando coisinhas Mais relax E pra ficar procurando segredos Alto nível de cuti-cuti E você vomitar arco-íris O jogo inteiro É o que eu tenho a impressão E nem precisava ser Porque parece que tem Uma jogabilidade interessante É pro ano que vem, né? Ano que vem 2015 A grande maioria dos jogos Anunciados são para o ano que vem Os melhores são para o ano que vem Né? Pra esse ano a gente tem o O Super Smash Bros Que é o principal lançamento desse ano O final desse ano O Heroly Warriors Que eles também mostraram O Heroly Warriors Teve uma novidade Que foi a Uma personagem Do Twilight Princess A Midna Então ela vai ser Um personagem jogável Mas pelo que eles estão falando Quase todo personagem De maior relevância Da franquia Zelda Vai ser um personagem jogável O Heroly Warriors Eles estão fazendo Eles focaram bem nisso mesmo, né? É Parece divertido Aquele mundão do Dinosauriors Transportado Para a universidade O universo Universidade A universidade Porque são Meus produtores, né? A galera ali já tem que ocorrer Esse ano também Teremos o Baioneta 2 Baioneta 2 E que teve Uma novidade interessante, né? O Baioneta 1 Vai vir junto Com roupinhas Viu? Eles vão virar Valve Espera só A gente ainda está discutindo Se vai ser o Baioneta 1 Inteiro ou não A galera está achando Que é o 1 inteiro Eu estou achando que não Eu sei que é o 1 com roupinhas É o conteúdo do primeiro jogo E eles vão dar Para a Baioneta roupas Tipo do Link Da Samus A armadura lá Customização Da Metroid Gente, isso para um chapéu É o Proide Da Metroid O roupinho da Metroid Do Zelda Né? E aquele Kirby And the Rainbow Curse Cara, isso foi muito estranho Parece um jogo Só para o Gamepad Assim É Vai desenhando E o Kirby vai rodando Ele me pareceu Me lembrou um pouco Do Cut the Rope Que é um jogo Que tem as coisas aqui E você só vai dando As porradinhas Para acontecer Você usa Pelo que eu entendi Ali o Gameplay Você faz o arco-írisinho Para direcionar o Kirby É daqueles jogos Em que você tem que ser ágil Assim E bom na mira E tal Principalmente Ele se gruda O arco-íriso Na verdade E você faz o caminho Que você quer É um jogo Bem com cara Que podia ter muito bem Saído só para tablet Assim Então dá para ver Que é bem direcionado Para o Gamepad Você até estava falando Como é que vai jogar na TV Eu acho que até dá Para olhar para a TV Mas é muito difícil Você fazer Não sim Mas o que eu estava Querendo dizer Tipo Ele não vai ter Uma jogabilidade Em conjunto com a TV Ele só vai repetir Na TV O que você está vendo No Gamepad Esse é bem Para quando você está Só com o Gamepad Em algum lugar Que eu quero E você não pode ver a TV E aí você joga esse Pode ser É claro que não podemos Deixar de falar Do Zelda Pô que gosta Eles mostraram The Legend of Zelda Um novo título Nessa temática de RPG Sem ser de spin-off To Ridley Warriors Só que foi uma mostradinha Bem tímida O problema nosso É que a gente já entrou Nessa conferência Ansioso pelo Zelda Eu não sei se foi mesmo Que passou com vocês Eu já estava mais ansioso Eu jurei que ia abrir Com o Zelda Sem falar nada Ia botar Ia meter uma espadada O Zelda Eu não tinha expectativas Eu não tinha expectativas Mudaram bastante A aparência do Link Mudaram bastante Ele está sendo Mudão aberto Mudão aberto Mudão É então O cara prometeu Um mundo muito gigante Eles deram um grande destaque Para isso Na hora de falar do jogo E ele abusa do arco e flecha Fora isso A gente não sabe nada Aí o que mais O que deu para perceber também É que além do mundo aberto Você soltar o Link Lá e a Epona Que é a égua Bastante famosa na série E você pode ir por onde quiser Só que eles não mostram o mundo daquele mundo Então você só vê o Foi uma CGI Tipo uma grande paisagem Cenário ao fundo Com algumas dungeons separadas Algumas casinhas Algumas casinhas Uns terrenos Mas é legal ver Eu queria ver mais Eu queria ver Esse que é o problema Eu queria ver gameplay A ideia foi interessante Só que daí eles disseram Ah e agora vamos mostrar Como nesse mundo lindo Onde a Epona está ali Balançando seus belos cabelos Como os inimigos aparecem nesse mapa Porque rola uma CGI Eu queria tipo um boss fight Só um pouquinho de um boss fight Para a gente ver como é que ia ser Tipo aqueles que eles mostraram lá Na E3 em 2010 Exatamente Nem isso foi dessa vez Poxa Está demorando 22 anos É Falando em Ah foi prometido para 2015 Foi 2015 No final do vídeo está 2015 E 2015 vai ser o ano Para a Nintendo vai Não só para a Nintendo Não É Vai ter muito jogo fera em 2015 Tá vamos abrir um parênteses Que a gente tem certeza Eu tenho certeza que uma caralhada deles Vão cair para 2016 E ponto Sempre atrasando Sempre atrasando Lançamentos de games É sempre isso não é? Dos últimos anos Pelo menos os Que já foram adiados Desse ano para 2015 Eu espero que saiam Então aí que está Eu acho que as empresas Já devem assumir Que o que eles prometem em 2015 Saia em 2016 Pronto Tá certo Um outro que deve sair em 2015 É o Xenoblade Chronicles X Esse ficou cheio O João teve baixo treco Tá muito legal Você está muito nervoso cara Essa porra da porra É Você lembra um pouco Os jogos que saiam lá No tempo do PS1 Quando vinha muito jogo japonês Sabe Putz cara Está muito legal Os japoneses estão meio Os mechas voando Para lá De repente aparece Então Eles ficaram só na Nintendo E os japa gritando um com o outro Explosões E coisas de historinha legal Robôs de jogos Outros espaciais Parece muito legal mesmo Outro para dois E é o jogo hardcore Exclusivo para o Nintendo Wii U É uma coisa que é Importante Exclusivo É legal Isso que a gente está falando Que é exclusivo Que é Nintendo É Nintendo Eles mostraram As primeiras cenas De como vai ser O Pokémon Ruby Alpha Saffrey E Omega Ruby Está bonito Está legal E respondendo a pergunta De muitos Sim As Mega Evoluções Foram Confirmadas Confirmadas No remake Eles fizeram questão De mostrar um quadrinho Do carinha falando Eles vão desrevoluir Até a última fase Está bacana Cara Está bem bacana Foi quase que Teve um joguinho Do cogumelo Do lado A gente não vai falar Do que a gente mais gostou Andres Captain Story Treasure Tracker Esse é o nome Captain Toad Treasure Ou Que nem disse O 2D 3D Que nem disse O Tiago É o Tom Como é que é O Toad Raider Toad Raider Toad Raider Bem focado Na solução De quebra-cabeças Assim Cara Ele pareceu Um jogo legal É Mario Maker Bacaninha Você faz Fases Para o Mario Isso é legal A Nintendo Quando promete Que não vai lançar Um jogo para o Mario Ele lança um jogo para o Mario Ele lança um jogo para o Mario Eles falaram no começo Da conferência Que não ia ter jogo para o Mario E fizeram um jogo para o Mario E o que a gente mais gostou Aqui no Adrenaline O Splatoon Foi o que fechou a conferência Antes de mostrar A personagem Foi muito legal mesmo Achei criativo Divertido Novidade Criativo Divertido Bonito Gráficos legais Dentro do que o Will aguenta E jogabilidade totalmente diferente Cara Nunca vi E extremamente competitivo Muito bacana Muito divertido mesmo Online para até oito jogadores Eu estou muito curioso Para ver como é que é as partidas Ele fez o Garden Warfare Parecer sem graça Que é meio que a mesma pegada Time se enfrentando Num mapinha De forma bizarra Só que pareceu muito Mais divertido Nesse jogo você usa tinta como arma Quer explicar como é É É que nem estava começando ali o João Mas a gente interrompeu Você usa tinta como arma Essa vez passa Aí o que acontece Você tem uma jogabilidade Cara Esse é inicialmente um jogo Nintendo Porque você tem a jogabilidade como uma pessoa E a jogabilidade como uma lula É Você entra na tinta para nadar E por algum motivo Que só os japoneses sabem Você vira uma lula Para fazer isso Você podia virar qualquer bicho Mas é uma lula E aí Acho que lula solta um tinta Não solta Sim Para se defender Mas polvo também Sim, também Mas ali é um polvo Será que é um polvo na verdade? Não, ele fala É lula Squid Squid é lula Eu gosto da squid ability Aí eles usam Cada um tem uma coisa diferente Você tem que fazer o seu caminho Pelo mapa E ali você pode sair do seu personagem Ser transformado por uma lula E navegar por baixo É, você consegue nadar na sua tinta Isso Se você sai na tinta do outro Você fica super lento Você fica super grudado E tem uma puta jogabilidade tática E o objetivo é pintar o máximo do cenário Cara, esse tudo é muito legal É muito legal mesmo Foi o que eu achei Assim, o mais bacana Eu acho que o objetivo é variável, Diego Eu acho que tem tipo Fazer pontos matando os inimigos Ou pintar o máximo do cenário Cara, tem uma sniper Tem uma sniper de tinta Tem uma sniper de tinta Tem uma rocket launcher de tinta E você vira uma lula É o que eu mais gostei mesmo É muito legal Muito legal Eu mal consigo descrever de tão estranho que é Eu adorei Eu acho que foi uma excelente sacada No sentido de ser Um online competitivo Junto com um operativo Que é totalmente diferente De ColabDuro, por exemplo Sim Que a plataforma não precisa Não precisa, exatamente E é o que a gente sempre falou aqui Achei muito legal essa ideia A gente fica reclamando de Mario, Mario, Mario Tá aí uma ideia totalmente criativa Totalmente exclusiva E é nessas horas que a Nintendo mata pau Aí o que eles fizeram? Eles fizeram, pelo jeito Um gameplay interessante Pra usar o Gamepad Então você mira com ele Vai cima, vai baixo É, você mira O Gamepad Então, cara Tiveram várias sacadas muito boas E o Gamepad mostra um mapinha também Eles souberam usar aquilo ali Que bom E uma apresentação decente Gameplay Explicação de como é que é o jogo E a gente já sabe o que é E a gente já quer Um dos melhores jogos Um dos jogos melhores apresentados Exatamente Enquanto Zelda Foi aquele trailer super sem graça Lá E é fumo Agora vamos para O que vocês acharam da conferência no geral? Da Nintendo? É Achei boa Poderia ter sido melhor Queria ver mais Zelda O Zelda foi só o que me quebrou as pernas Mas assim Principalmente pra 2015 Vai dar um bom empurrão pro Wii U, né? Eu achei bem bacana Os games que estão saindo pro ano que vem Sim Pro ano que vem Achei uma conferência bacana Eu achei bizarra Eu que adoro Que é o estilo Nintendo de ser, né? Eles esconderam todos os japoneses, né? E os que tinham foram dublados, né? Esse ano deu pra entender tudo Mas é uma coisa que a Nintendo faz E continua fazendo E eu acho que sempre vai fazer Eu falo que foi total em games, né? Não ficaram mostrando Que bom, né? O seriado que vai ter E nisso já ganhou da Sony Exatamente E nem vieram com números de vendas Até porque talvez não estejam tão bons Esses jogos Mas Achei muito bom Mas, pô, bacana, né? E sem hardware Quem é o... Vamos lá Ah, é A gente não viu nada daquele videogame Tava sendo falado de videogame Não, não Não Falando nada de hardware Galera, saiu todas as conferências Quem é o nosso campeão? Sony, Microsoft E Nintendo Eu volto na Microsoft Microsoft? Achei mais completo É, eu gostei da Microsoft Lembrar que o Xbox é um videogame Isso foi bem interessante E lembrar que videogames rodam jogos Então eles mostraram isso Eu gostei desse Platão Eu gostei muito desse último Platão Eu achei muito legal Eu gostei da conferência da Nintendo No sentido de ter sido melhor do que eu esperava Eu achei que eles iam ficar Martelando o Smash Bros Durante 20 minutos Eles mostraram bastante Mas eles mostraram bastante jogos Outras coisas Outras coisas Não, foi legal Entendeu? É tipo, não vem falar que a gente morreu Porque tem coisa legal aqui Eles não estão chupando deles, sabe? Eles não estão passando E também, principalmente por causa do Xenoblade Chronicles Que aquilo é bem meu tipo de jogo Aquilo é pra mim Não, Ju, ontem eu vi um treco na cadeira ali Aquilo é bom E o game mais esperado por vocês? Você não me indicou Não Arcanite 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 Junto com o Mighty No Man Calma aí 2015 ou 2014? É, especificando o ano já muda Arcanite tá em 2015 Ah, entendi Eu tô feliz com o Mágica 2 Mas é coisa... Mas você não vai jogar, filho Só se jogar aqui, né? Ah, jogamos aí Não tem problema Mais esperado pra 2014? Mais esperado pra 2014 2014 The Division sai no que vem, né? É Ah, aí já começou a ficar difícil Pode ser GTA V? Eu jogo no PC É, sim, pode Pra você pode Agora você liga, né? E pra você, Andrei? Não sei, 2014? 2014, é Eu tô sem Ahn... Watch Dogs já deu um banho de água fria em todo mundo Pra 2014, pra ser sincero Não me vem nenhuma mente assim 2015 tem um monte Dragon Age? É pra esse ano? É pra esse ano Pode ser, então Pode ser Dragon Age Você ficou bem bom Gostou do que eu vi É que ano que vem tem The Witcher Tem começa a aparecer um monte de jogo, né, cara? Ano que vem é Arca... As promessas, né? Arca Knight The Witcher Ahn... 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 Splatoon O Splatoon é ano que vem É... O Zelda novo Ficou prometido Claro, o Zelda novo Apesar da gente tá duvidando O problema do Zelda é que a gente acha que ele é bom Mas eles não mostram o bastante pra gente ter certeza Mas... Mas vai ser Tá É... Sunset Overdrive, eu acho que tá... Não, tá aparecendo Viajei Ah, é isso? Não, mas não hype é muito Passamentos grandes, entendeu? É, então Battlefield 5 Tá, mas não... Jogamos, 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 jogamos Não Que Battlefield 5 Não, ninguém falou disso Eu só tô chutando Ele tá chutando, né? Vai ter... Não, acho que tá bom É, né? É... Ok Então é Fechou, gente Vamos ver isso Agora, discutimos então todas as novidades da E3 Nós queremos saber a opinião de vocês O que vocês mais gostaram O que menos gostaram Das conferências Quem é o campeão desse ano Fala aí nos comentários Assassin's Creed Unit É o mais esperado Ah, tá É um bom também, né? Desse ano pode ser Ou ele ou Far Cry Tá ali, ó Absorb Ah, Far Cry esse ano? É, Far Cry esse ano, filho Então esse é o meu, tá? Posso fazer um top 3? Far Cry, Dragon Age E Assassin's Creed Pra esse ano? É Tá Vai, então faz um top 3 da E3 2014 Não importa que ano que o jogo vai ser lançado Tu viu o jogo lá na tela? Fala, top 3 Half-Life 3 Não, desse ano Não, top 3 do que você viu na E3 Não importa que ano vai sair O que você viu na E3 Cara, o que eu gostei muito Eu ainda tô esperando mais pra ver o The Vision Esse Platão vai parecer muito divertido E cara, eu quero ver o Zelda Eu quero, tipo, eu acho que ele vai ser o forte Mas a gente nunca viu o suficiente dele E o senhor Diego? O senhor, sei se que você falou Pra esse ano não é Mas assim, qualquer ano Você viu na E3 Na E3, assim Os jogos que você mais gostou Que você viu na E3 Gostei do The Division Gostei do... Cara, foi muito jogo, gente É A Microsoft especialmente Floodou a gente com jogos, cara Gostei... Esqueci o seu nome aqui Eu não vou lembrar agora, galera Mas The Division foi massa Exploron foi legal também Achei legal também Aquele dos dragãozinhos Scalebound, né? Scalebound foi massa Pode fazer um top 10? Achei muito... Ah, não, daqui a pouco Vamos falar de 50 Violentes Essa é a mais gostou Essa semana De teaser, assim, o Scalebound tem promessa, né? Gostei também muito do Splatoon E eu tenho que pôr o Arkham Nerd É um paga-pau do Batman É difícil, né, cara? É difícil É, porra Mas a gente te... Fala, Thiago Bloodborne Smash Bros. Eu não paguei nenhum jogo Que foi apresentado no ano passado Na lista desse ano Sinceramente Smash Bros. eu sou meio neurótico Porque eu já desgostei dele lá no R4 O pessoal... Eu gosto muito de Smash Bros. O pessoal... Eu acho que o pessoal tem que tomar cuidado Porque daqui a pouco eles caem na cagada Que pra mim foi o que aconteceu com o Hot Dogs Lançaram em uma E3 de 1998 Aí saiu esse ano e decepcionou Sim É demais, entendeu? É difícil A gente tá vendo teasers faz muito tempo É difícil cuidar com hype, né? É É bem difícil Cara, é um teaser e lança É Muito obrigado Até mesmo, galera Eu acho que ele não quer mais conversar com você Tchau Forte abraço A gente se vê numa próxima oportunidade Até E3 de 2015 Tchau Beijocas